Olá, Tim Corbis! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos um style Q&A aqui no canal. Exatamente. Nós postamos uma fotografia no nosso Instagram e para quem não nos segue, vai lá seguir a Corbissimas. Está aqui na nossa caixa de descrição para quem não sabe o que é. Exatamente. E vocês mandaram todas as vossas dúvidas, questões, tudo relacionado com moda, tendência, como usar, como combinar. E hoje nós vamos responder. Exatamente. Foram imensas perguntas. Nós então selecionámos as mais diferentes, as também mais interessantes. Mas foram todas muito interessantes, digamos. E vamos responder tudo aqui no canal. Portanto, para tudo, antes de continuarmos, para vocês deixarem aquele like neste vídeo, se gostarem. E subscrever já o nosso canal e ativar as notificações para vocês verem os nossos vídeos em primeira mão. Até porque o YouTube anda muito a enganar as pessoas e não anda a notificar. Portanto, para vocês não perderem nada, não se esqueçam de ativar as notificações e vamos passar então ao vídeo. Primeira pergunta é da Beatriz Ferreira e ela perguntou. Casaco de ganga e calças de ganga combinam? Como? Beijo. Beijinhos. É assim, eu acho que o All Jeans, esta tendência toda de ganga é muito, muito complicada. Muito complicada. A sério, eu acho que pode resultar dependendo da pessoa que usa e acho que a parte de cima deve ser, a ganga não deve ser igual. Acho que quando a ganga é igual, eu normalmente não gosto. Acho que a ganga tem que ser um bocadinho mais clara na parte de cima, principalmente. Depende. Eu acho que principalmente tem que ter alguma coisa que corte. Eu, se usasse um casaco de ganga e umas calças de ganga, se calhar usava, por exemplo, as calças skinny e uma camisa branca mais comprida para se notar essa diferença e não ser só ganga. Exato. Eu acho que é uma tendência difícil, mas acho que pode resultar. Eu vou deixar aqui algumas inspirações de pessoas que eu acho que usaram bem esta tendência, mas na dúvida o melhor é não usar. A Anabela P. Silva perguntou quais as peças que de todo não combinam. Eu acho que neste caso não é tanto as peças, mas é o tipo de peças. Peças demasiado justas em todo lado, normalmente não combinam. Sim, não. Assim, calção muito justo, com top muito justo, com decote, com não sei o quê. Muito justo, muito curto. Exato. Um top muito justo e muito decotado e depois uma saia também muito justa e muito curta. Exatamente. Eu acho que tem que haver aqui algum bom senso. Se vocês querem usar uma mini saia que é curta, ótimo, mas coloquem uma camisinha fechada até cima. Exato. Vai dar um ar muito mais elegante e vai cortar um bocadinho ali a vulgaridade da outra peça. Lá está. Tudo pode ser usado se houver bom senso e se a pessoa realmente souber o que está a fazer, não é? Sem dúvida. A Marta Melo 26 perguntou qual é, na vossa opinião, o pior erro que se possa cometer em relação aos outfits? E, na minha opinião, e acho que está a hora também, é, ponto número 1, usarem coisas que vocês não se sintam confortáveis. Exatamente. É terrível. É confortável, já é terrível. A rapariga está a andar de salto alto, que não sabe andar de salto alto. Mais vale usarem as chabinas. Sério, exatamente. E, depois, é tentarem usar tendência quando não vos fica bem. Exatamente. Há tendências que eu nunca usei, nem nunca pensei em usar, porque eu sei que não me ficam bem, não me favorecem e eu não uso. E, novamente, é aquilo do bom senso. Malta, no inverno, com zero graus lá fora, não há como uma rapariga sair de casa com um vestido super curto, sem meias e umas sandálias. Isto acontece, eu estive em Viena, na Áustria, este ano, e é impressionante, as raparigas lá, só se vestem assim, tipo, do que eu vi, obviamente, são generalizadas dos dias em que eu estive lá, mas eu saia lá à noite e as miúdas, tipo, um frio de rachar, e elas estavam com as pernas tambémas e sandálias. Mas sandálias mesmo, de verão. Exato. Isto é ridículo, sério, não tem como isto ficar bem nem elegante. Sim, pois o sexy é conseguir ser sexy mesmo mostrando pouca pele. Exatamente. Perfeito, por isso, não pensem que vão mostrar a barriga e quase vão mostrar o rato e vão razar, não. A Ana Moreira, 13 vezes, perguntou, este verão devemos apostar em quais cores? Bem, eu acho que o branco é sempre aquela cor de verão, porque branco é branco e fica bem com um tom de pele moreno, então os vestidos de renda brancos, os pontos. Elas batem-se todas de renda, a mostrar um pouco a pele linda mesmo. Sim, outra cor que eu acho que este ano vai bombar, e já está a bombar, é a cor rosa. Seja a cor rosa mais forte, mas também a cor rosa bebê. São cores que eu adoro, então totalmente, acho que é uma boa aposta este verão, comprem muito cor rosa. A Mariana Jacinto Santos perguntou, camisa está na moda, mandem beijos, adoro-os. Beijinhos, Mariana. E a resposta é, claro! Sempre! Sempre, sempre, sempre. Nós amamos camisa, aliás. Nós não usamos outra coisa, se não camisa, principalmente no inverno. Exatamente. E camisas sempre, tanto dá para usar uma camisa mais formal, branca, assim, uma coisa mais arrumadinha, como dá para usar uma camisa mais oversize, e dá para ser um pouco mais depojado. No verão, no inverno, fica sempre bem. A Andreia C. Pimenta perguntou que tipo de calças devem as raparigas baixas usar. Sequina e reta, cintura subida, obrigada. Beijinhos. Beijinhos para ti também. Beijinhos. Na minha opinião, o melhor é sempre, é assim, cintura subida sempre. Para todas as idades, todos os tamanhos, sim, eu acho que a cintura subida fica sempre elegante. Sempre elegante. E depois, se és baixinha, o melhor é mesmo usar calças de linhas retas, a skin fica sempre bem também, e tentar usar padrões, por exemplo, como as listas verticais, isso alonga a silhueta. O que não usar são aquelas calças pinça, aquelas calças muito grandes e largas, de cima a baixo, essas calças não ficam nada bem, porque é muito baixo, porque engole a pessoa e realmente é melhor evitar. Exatamente. A Edsona Lúcia perguntou, quais são as vossas tendências preferidas para a nova estação? Beijinhos, adoro os vossos vídeos. Bem, tendências, eu acho que a renda, a renda é uma grande tendência este verão, como já foi no inverno, é uma tendência que eu amo. Ai, eu amo renda. E no verão, é super romântico. Eu adoro o rendo. É um rendo romântico. E depois, já que lá estávamos a falar há bocadinho, as blusas com decote sem barco, é super elegante, sexy também e é muito giro e está super na moda. Portanto, em todas as lojas vocês vão encontrar roupa deste género. Sim, apostar, apostar. A Mariana Pedrão perguntou, qual é aquele look to go ao qual recorrem nos dias em que não tem grande inspiração? Beijinhos. Então, o meu look to go é sempre uma camisa e normalmente eu uso sempre umas calças pretas, agora no inverno, agora não vai ser tanto no verão, mas umas calças não que sejam de ganga, mas que umas calças sejam aquele estilo mais fato, mais formal, cintura subida always e uma camisinha, acho que fica sempre bem, não é? Sim, e depois aqueles chapetinhos, chapetinhos. Exato, eu costumo adicionar sempre ou um blazer preto ou um beaker jacket, que eu acho que é aquela coisa que eu venho por cima de uma camisa e estamos sempre bem arranjadas para tudo. Eu vou deixar aqui fotos do nosso Instagram, para vocês vão perceber que isto é a nossa realidade, é o que nós usamos mesmo, no tubo ou no dia a dia, todos os dias da nossa vida. Qualquer coisa. A Sofia Cunha fez uma pergunta que eu gostei muito, que foi, como usar camisolas brilhantes sem parecer um look de festa? E a minha resposta é, combina com umas sapatilhas. Não estou a falar, obviamente, de sapatilhas Nike, que vocês vão para o ginásio, mas umas sapatilhas daquelas brancas, ficam sempre bem e cortam o brilhante da noite e vocês podem usar assim a vossa blusa brilhante para ir onde vocês querem. Exato, umas sapatilhas, umas calças de ganga, coisas que sejam mais informais, que quebra aquilo, o glitter, não é? Então vamos para a última pergunta e é da Filipe Abrazo e pergunta, como combinar boyfriend jeans? Na verdade eu não tenho nenhuma boyfriend jeans, mas, e fica a dica, a Zara tem essas calças agora e realmente são muito giras, porquê? Porque são boyfriend jeans, mas um pouco mais assim arrumadinhas. Têm pérolas, outras são bordadas e eu acho elas muito bonitas, portanto acho que vou apostar. Exatamente, eu combinaria com uma camisa, assim, uma camisa apertadinha, bem arrumadinha para cortar ali as calças e uns estiletos, uns sapatos altos, lá sempre fica muito, muito bem. Eu não tenho nenhuma calça dessas, mas eu também estou pensando em comprar, porque eu vi umas muito vidas e eu acho que pode ficar muito cool, tudo depende da forma como cada um a usa. Nós como não temos fotos com essas calças, porque não temos as calças ainda, eu vou deixar aqui inspirações de pessoas que eu acho que usaram muito bem. Sim, exato, eu acho que a dica é mesmo essa, é quando tem uma peça muito assim, panã, usar, misturar coisas que sejam mais informais, não é? Exatamente. Mais go to go e quando são coisas assim mais boyfriend, mais casual, mais pesada, vocês usam umas coisas mais bonitinhas. Exatamente. Fica sempre bom. É fácil, tenho a certeza que vocês vão conseguir e nós também, vamos apostar as boyfriends. E vão causar, gente, vão causar. Nós ficamos por aqui, esperamos muito que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam, se gostaram mesmo, deixem um like, porque é a melhor forma nós sabemos que vídeos é que vocês gostam mais. Exatamente, digam se vocês querem mais vídeos como este, podemos fazer mais vezes, podemos demonstrar alguns looks, algumas dicas. Exatamente. A primeira vez que nós vimos este vídeo foi no canal da Sofia e o mais engraçado é que há vídeos muito diferentes, porque depende muito das perguntas e também do gosto pessoal de cada um. E, antes de mais, deixem-vos dizer que tudo isto, como eu disse, também para levarem a mal, são as nossas opiniões pessoais e, afinal de contas, é isso que nós fazemos aqui no nosso canal, é dar a nossa opinião. Portanto, cada um depois faz com ela o que quiser. Exatamente. Façam com ela o que quiser e espero que vocês também queiram subscrever o nosso canal, comentar, pôr um like, seguirem as nossas redes sociais, se me recordem em cima de todas, hashtag, facebook, instagram. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto